Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o MGS e rapaziada você que é fã de Skyrim, que gosta de Skyrim, que joga Skyrim, que já jogou, que vai jogar, que quer jogar, rapaziada, esse vídeo é pra vocês. Galera, é o seguinte, hein? Eu vejo que nos vídeos, como vocês sabem, eu tenho bastante conteúdo de Skyrim aqui no canal e o seguinte, rapaziada, eu tô vendo que tem bastante gente ainda com dúvida em algumas missões, tem bastante gente me perguntando como é que faz tal coisa, como é que faz aquilo, como é que faz isso, algumas pessoas impressionadas que eu consigo matar os dragões com o arco e flecha. E rapaziada, então é o seguinte, escuta bem o que eu vou dizer pra vocês, hein? Marquem na agenda de vocês, dia 28 de junho, na próxima segunda-feira, rapaziada, vai rolar live de Skyrim, rapaziada, vai rolar live lá na minha página do Facebook, que é onde tá acontecendo as lives, tá? Tá aparecendo aqui o link das minhas redes sociais, então me segue lá pra não perder nada, ativa as notificações, vai ficar o link aqui também no comentário, tá? Na descrição do vídeo. Então, rapaziada, cola lá, ativa as notificações pra não perder nada, se você já não me segue lá na página do Facebook, pra gente jogar, rapaziada. E a minha ideia é o quê? Eu vou trazer o jogo desde lá do começo, galera, desde lá do comecinho, desde a escolha das classes. Então eu vou trazer um monte de dicas, quais as melhores classes, as melhores armas, as melhores armaduras. Cara, quero trazer até a questão dos perks, quais os perks priorizar primeiro, quais priorizar depois. Enchantments, né? Trazer a parte dos encantamentos, a parte de poções. Galera, vai ser muito massa, tá? Vai ser muito massa mesmo, então cola lá, você que tem dúvida, você que quer ver, que gosta, que curte o game, rapaziada. Cola lá com nós, tá bem legal as lives lá durante a semana. E a minha ideia é fazer a semana toda ali, live de Skyrim e dependendo como for as coisas, Eu vou continuar trazendo live na sequência, tudo isso lá na minha página do Facebook, rapaziada, certo? Então vamos lá, vamos explorar, vamos enfrentar os dragões, vou mostrar as técnicas, as táticas pra poder usar o arco de um jeito muito roubado, vai ficar muito massa. Vamos mostrar missões secretas, missões legais, vamos explorar as famosas dungeons do Skyrim, as famosas masmorras, as tão faladas masmorras de Skyrim, rapaziada. E sem contar da história principal e das DLCs, quero trazer todas as DLCs, tanto a Heartfire quanto a Dragonborn. Assim, ó, vamos de vampiro, vamos de lobisomem, vamos de todo mundo lá, rapaziada. Vamos dá-lhe, e é isso aí galera, então eu espero vocês no dia 28, às 8 e meia da noite, tá iniciando a live lá na minha página do Facebook, tá certo galera? Então, eu vou ficando por aqui, fico com um pedacinho aí de gameplay do Skyrim, até a próxima, valeu, falou e fui! O que você tem que ir lá? O que você tem que ir lá? O que você tem que ir lá? Liar, Draco! Play it! Play the Dragon! O que é isso? O que é isso?